Os especialistas acreditam que a nova variante da Covid-19 pode tornar-se dominante na Europa já no início de 2022. O aviso é feito pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Mais de metade dos casos de Covid-19 na União Europeia poderão ser da variante Omicron nos próximos meses. O alerta surge numa altura em que são divulgados mais estudos que reforçam a ideia de que o risco de uma segunda contaminação é muito maior com esta nova mutação. São vários os países europeus empenhados em identificar eventuais cadeias de contágio da Omicron e em equacionar avançar para medidas mais restritas em plena quadra natalícia, até porque as notícias que chegam da África do Sul não são de todo animadoras. Há cada vez mais crianças com menos de 4 anos em internamento e os médicos pedem o reforço imediato das urgências pediátricas. No outro lado do Atlântico, o Ministério da Saúde do Brasil anunciou que vai aumentar a vigilância à nova mutação da Covid-19, com o reforço dos meios humanos que identificam casos. O anúncio surgiu pouco depois de o Distrito Federal ter identificado duas infecções da Omicron e levando para cinco o total do Brasil. Face à nova ameaça, o Estado do Rio de Janeiro decidiu impor mais restrições. A partir de agora, a entrada em restaurantes e em hotéis só pode ser feita mediante a apresentação de certificado digital. Para especialistas, a medida é necessária, como já acontece em outros países, para evitar o aumento de casos da doença no Brasil. Como em dezembro e janeiro o fluxo de turistas no Rio é grande, os médicos consideram a exigência uma forma de proteção. Perante a subida de casos, a Ásia também aperta o cerco à pandemia. A Coreia do Sul vai impor quarentena de 10 dias a todos os viajantes que cheguem do exterior. A Coreia do Sul registrou cinco casos da Omicron em viajantes da Nigéria. E também enfrenta um recorde de novos casos diários de Covid, com mais de 5 mil infecções nesta quinta. Preocupação também na Índia, que registrou os dois primeiros casos da variante. A média diária de infecções por lá é de 8 mil. Aqui no Japão, um dos principais eventos de patinação artística antes dos jogos de inverno foi cancelado depois do fechamento das fronteiras. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden continua a apelar à calma perante a nova variante. Mas o que é certo é que a Omicron já chegou a cinco estados. Adiós!